E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seja o vermelho, tem um time aceitado Boa! Boa! Pega o drop Mas ele tá com a garita O garita é 6, ele tá com a garita Calma, calma! Vem que pega a posição dos caras Eles estão trocando lá Já o vermelho, né? Tchau! Tchau! Tem um, tem um, tem um... Tchau! 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 Em baixo? Tchau! 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 Ah! Esse ai que dá pra atirar por debaixo do carro né? Fato! Achei! 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 Derrubei um! Boa! Pegou escola o cara? Pegou! Ali já vai passar, vai passar e vai tomar! Derrubei! Boa! Finalizei! Acabou toma! Boa! Eba não, porque agora que eu vi eu to com o kit! Olha o kit ai na frente! Olha o kit aqui também! Olha a máscara! A máscara não é inaladora que fala? Inaladora mesmo! Essa casa ai mano, na direita ai a gente vai fazer o que? Porque aqui é muito aberto, a gente vai por onde ai? Vamos pro lugar que tem povo ai mano! É pela direita! Direita aqui? Pelo muro aqui? A gente pega a cerquinha aqui embaixo dessa casa! O que? Que? É pela direita... Foi mesmo! Olha a lascha ai! No muro! Tô indo pro outro lado do muro! Muito minhado marcado! Tô indo pro outro lado do muro! Não! Vai Rato, ta ai! Vai, 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 Rato. Pode ir, Rato. Derrubou? Boa. Estou com o Hugo. Não está nesse gelo onde ele está, ou não? Não, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Na esporte, na esporte, eu vi cara aqui na esporte. Bem melhor no mapa. Que gelo, que gelo? Gelo hoje. Não estou vendo. O cara acabou de me beber. Por Deus, não estou vendo, mano. Aqui no 300. Um tiro do gel azul. Não, tem corte. Cadê? 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 Ahn? Estou louco. E aí E aí E aí E aí Dá para pegar o amanhã Esse tá feio nessa sef aqui eu vou ficar ali atrás do bagulho ali Mano é Eu vou ficar ali atrás do bagulho ali mano Conta aí na Do 60 Beleza calma Eu tenho visão daqui Eu tenho visão daqui dele eu tenho visão daqui Sem gelo, sem gelo, sem gelo Pega comigo Não tá renderizando Dropei De boa, acabou o kit Opa renderizou agora um Toma aqui ó Um zero do Esquerda tem também Ah, é SVD, é SVD, é SVD Esquerda tem também Tá bom, entra pro outro Eu não quero Ah Tem um O cara não tá funcionando Na esquerda Tem um O cara não tá funcionando Na esquerda Tem um Ah, mentira, eu não gelo. O cara tá onde, Sérgio? Não, 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 na esquerda. Pra mim tá no N. Aí, deu a mínima aula, rapaz. Agora a fodeira. É. Já f***. Bota só dois na cunha, porque tem o cunha, os dois aqui. O cunha falha. 2x2. 2x2, nunca vou perder. Não sei. 1x2. 1x2. 2x2. Boa! 1x2. 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 2x2. 1x2. 1x2. Obrigado.